Oi pessoal do 100% Motor, hoje nós vamos mostrar na verdade um trabalho que estamos fazendo aqui na oficina é uma das coisas que a gente faz esporadicamente, é a modificação de uma suspensão americana na verdade para poder explicar é assim, é um carro que foi muito modificado e o dono teve que adequar uma suspensão que ele comprou pronta nos Estados Unidos uma suspensão de alta performance para a carroceria do carro que ele estava usando e essa suspensão tem algumas particularidades, porque ela é desenhada para praticamente ir para pista, track day etc e acabou comprando dessa forma e montou nesse projeto o que acontece é que o primeiro erro que vocês vão ver, não chega nem a ser um erro a suspensão dianteira, ela foi pouco modificada para caber na carroceria com as alterações que o dono fez acontece que essas suspensões vêm montadas com buchas de poliuretano em todos os braços de bandeja, na inferior e na superior e essa bucha deixa a suspensão mais firme, mais precisa só que ela transmite um pouco mais de vibração do solo para a carroceria e ela tem uma durabilidade menor apesar de muita gente falar que as buchas de poliuretano são muito boas, pela experiência eu tenho acompanhado que em carros que a gente monta buchas de poliuretano a durabilidade é menos de 30% de uma bucha vulcanizada tradicional e para carro de corrida isso é pouco significativo, porque você vai para a pista, corre e depois de cada evento você tem que fazer uma revisão no carro para a próxima prova, então uma bucha gastou, você põe outra e deixa o carro com a geometria boa que o efeito prático dela na pista é realmente funcional e não tem o que reclamar mas o dono resolveu usar o carro mais na rua do que na pista então inicialmente nós estamos alterando a suspensão dianteira só substituindo as buchas de poliuretano por buchas vulcanizadas que a gente pode ver montadas aqui, até de um lado ainda tem bucha de poliuretano e do outro lado ainda tem bucha vulcanizada essa bucha deixa o carro mais confortável, diminui o ruído ela não é tão precisa na geometria da suspensão como a de poliuretano mas atende e fica mais tempo sem haver necessidade de manutenção o grande problema dessa suspensão é o que a gente modificou na traseira a suspensão traseira que o dono comprou ela é, segundo o fabricante nos Estados Unidos, ela é para aproximadamente 400 a 450 HP de potência ela é uma suspensão originalmente desenhada com um braço inferior e sem braço superior ele não tem braço superior ela é simplesmente, o acerto da cambagem da roda é o braço inferior e o cardan o cardan não é articulado, então você movimenta o cardan para fora e para dentro com calços atrás do cardan para regular a cambagem traseira pessoal, aqui que eu estou falando para vocês um cardan, é lógico que não é um cardan isso é um semieixo, é que a construção é muito parecida com a de um cardan ele tem as cruzetas e luvas etc mas ele é um semieixo, porque o cardan existe no carro um cardan que é toco diferencial e aí do diferencial para as rodas são semieixos, mas que eles parecem dois mini cardan por isso que a gente costuma falar de cardanzinho ou de cardan mas não é, é um semieixo que ele era inicialmente fixo e agora ele é móvel porque mudou a geometria da suspensão e ele tem que aumentar e diminuir de comprimento conforme a roda se movimenta e a convergência traseira você regula rosqueando os olhares onde vão as buchas de suspensão acontece que esse carro foi feito um upgrade de potência e ele passou por 850 cavalos e aí a suspensão começou a quebrar quando o carro veio para cá é que a gente examinou e verificou que assim para adequar ou adaptar esta suspensão a essa carroceria o antigo dono tinha contratado alguém e o cara fez algumas modificações uma delas não é nem aconselhada pelo fabricante ele tirou o ponto de ancoragem do amortecedor que é na bandeja e colocou no parafuso que segura a manga o esforço em cima desse parafuso é tão grande que você dava 3 voltas no quarteirão quebrava o parafuso e caía a suspensão traseira então esse era um problema que não tinha a ver com a potência só que a potência começa a gerar uma torção na manga e ela cria um movimento na suspensão a gente consultou o fabricante nos Estados Unidos e eles tem a suspensão para essa potência para atender acima de mil cavalos isso falando em suspensão independente que nesse caso não foi montado um diferencial rígido eles tem pronta o problema é que hoje com o dólar no preço que está fica inviável trazer porque a suspensão é muito cara então a gente resolveu fazer aqui as alterações para adequar a suspensão para essa potência do motor ele não estava fixo aqui essa é a posição original dele ele estava aqui e aí o esforço não é distribuído para a bandeja ele é apoiado todo o peso da carroceria ele é apoiado na cabeça do parafuso estava quebrando o parafuso que não suportava então voltei o amortecedor para a posição original em cima foi feita uma alteração porque quando o cara pôs o amortecedor aqui ele modificou a ancoragem lá em cima da carroceria que também foi modificada e aí o que o fabricante aconselha para a potência é este braço superior aqui esse braço foi feito e o cardã passou a ser um cardã com luva para ele poder mudar de comprimento então foi montado o braço de apoio superior com regulagem de cambagem foi todo construído desde a base da carroceria a fixação até uma peça que foi feita na manga para não se comprar uma manga nova foi adaptado no suporte em cima da manga antiga e essas borrachas todas agora são vulcanizadas todos os braços foram cortados trocados os olhares para montar a borracha vulcanizada para tirar as buchas de poliuretânico que tem durabilidade pequena além da alteração da suspensão que nós estamos fazendo nesse carro também estamos instalando isso daqui eu sei que tem gente que sabe o que é mas muita gente não sabe isso é um sistema de freio americano chamado Hidroboost ele é original de fábrica de algumas versões da AGM de caminhonete silveirado diesel ele é um sistema que usa a pressão da bomba da direção hidráulica para auxiliar o freio quer dizer, o sistema de servoassistência do freio não é a vácuo, ele é por pressão hidráulica então o que é feito aqui? a linha de mangueira de alta pressão que sai da bomba da direção hidráulica e vai para a direção ela é desviada, passa pelo Hidroboost e vai para a direção então quando você aciona o freio o sistema de assistência é com a pressão da direção hidráulica isso a gente está fazendo porque ele tem uma diferença ele ocupa um espaço, é um pouco mais comprido, vamos dizer assim mas o diâmetro é pequeno em relação ao servo freio bom qualquer servo freio que você vai montar tem aquela panela que a gente vê são vários tamanhos, os carros pequenininhos tem um menor, os carros grandes tem um grande, etc você quer um sistema eficiente você tem que pôr um servo freio que às vezes não tem espaço, depende do projeto não cabe nesse caso, é o mesmo caso da suspensão a gente modificou porque foi comprado uma suspensão de corrida e quando o carro foi montado, também foi montado com um conjunto de pedais e sistemas de freio de corrida que não tem servo freio, é cilindro individual tinha um cilindro para o freio dianteiro e um outro cilindro para o freio traseiro com um balancinho para você acertar o equilíbrio como o uso é de rua, esse freio acaba ficando pesado, incômodo no dia a dia e o carro não tem muito espaço, então optamos pela colocação do hidroboost que é esse sistema, aqui embaixo, vai ligada a mangueira de alta pressão que vem da bomba e dela tem uma saída que vai para a caixa de direção e o resto é tradicional como se fosse montar um servo freio a vácuo a vareta que vai no pedal do freio, que aciona o pistão interno e o cilindro de freio, que pode ser qualquer um nesse caso o kit já veio com um cilindro de freio pronto de dupla saída de circuito duplo, de circuito tradicional quer dizer, o hidroboost é esta peça aqui daqui para frente é o cilindro de freio e aqui vai no painel para acionar o pedal a única diferença de funcionamento, para quem não conhece é que isso aqui não é a vácuo ele funciona com pressão da bomba na direção hidrólica é isso aí é isso aí Obrigado.